Olha, nesta quarta-feira, dois jovens vão a júri popular pelo assassinato de um adolescente de 17 anos. O corpo do rapaz foi enterrado pelos acusados no quintal da casa onde eles moravam. E o crime chocou os moradores do bairro Vila Aro, aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. O homicídio ocorreu em julho de 2018 em Três Lagoas. O adolescente Nelson Yuri Correia de Oliveira tinha 17 anos e morava no bairro Vila Aro. Na época do crime, um dos acusados estaria se relacionando com uma ex-namorada de Nelson. E por isso, a vítima foi até a casa do suspeito, que atualmente tem 20 anos de idade. Lá também estava outro rapaz de 18 anos. Os três começaram a discutir. De acordo com a denúncia, houve uma briga, momento em que ocorreu o assassinato. Esse foi um crime que chocou os moradores aqui no bairro Vila Aro. Nelson foi morto com golpes de tábuas de carne. Os criminosos enterraram o corpo do Nelson no fundo da própria residência onde eles moravam. E depois, cimentaram esse buraco. O corpo de Nelson foi encontrado pela polícia somente quatro dias depois que os criminosos confessaram o crime. Os dois acusados estão presos na Penitenciária de Segurança Média. O julgamento está previsto para iniciar a partir da uma hora da tarde desta quarta-feira. O Fórum de Três Lagoas retomou as atividades presenciais no mês de janeiro, mas com medidas diferenciadas para evitar a transmissão do coronavírus. Apenas as pessoas que vão participar do júri terão acesso à sala, como advogado, promotor e defensor público. Eles deverão usar máscaras e manter as regras de distanciamento social. Já os acusados não participam da audiência de forma presencial. Eles são ouvidos e acompanham o julgamento por videoconferência. O Fórum de Três Lagoas retomou o julgamento.